O que é isso? 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 Ai, que gosto me dá Minha chegada, partindo pro mar Pra pescar, minha sereia Passei ó, minha sereia Passei ó, minha sereia Passei ó, minha sereia Senhoras e senhores, passarão pelo sábado Vai, vai Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu e assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Eu não sei como Mas vou terminar no jeito de te esquecer porque Perdi a conta Quantas vezes eu perdi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Eu posso até Eu posso até ficar com a gente de mais perto Eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é século Perder um grande amor Não é legal pra qualquer um Que a banqueira está perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só que querer não deu Valeu Mas mesmo assim se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu A gente que te abraça A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Só não valeu quando me fez trabaça E resolveu brincar com meus sentimentos O seu amor Ainda mora nesse vale o peito O sentimento que não foi desfeito Ainda chorou de saudades suas Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com a tua chegada Até cegunhar o clarão da lua E o seu olhar Brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Tenha o vidro com meus carinhoso Aquele amor Hoje não passa de uma nostalgia Tirou do rosto a minha alegria Para onde anda aquele amor gostoso Que não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver quem deixou Sem a menor razão Meu coração tão chio de amor A malha não se despeça E não me peça pra te esquecer Que isso é como esquecer Que isso é como esquecer Que isso é como esquecer A vida e a vida você E não vem me ver mais Nem olha pra trás Pra ver quem restou Sem a menor razão Meu coração tão chio de amor Olha a malha não se despeça E não me peça E não me peça pra te esquecer Puxa meu gordinho Puxa meu gordinho Oferece meu trigo no açaí pra comer O meu forró Entra preto e branco Eu quero ver todo mundo Calçadinho de tamanco A noite inteira Eu quero ver o barulhão As venininhas Arrasando o tamanho do chão É, é, tamango mulher 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 E nos vencemos de criança Eu era menino chato Mas eu me saí da lembrança Que eu andava de sapato Mas agora fiquei grande E mudei de opinião Acho muito bonitinho Ver as venininhas Arrasando o tamanho do chão É, é, tamango mulher 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 Eu disse é, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher É, é, tamango mulher Pode dançar a noite inteira Até amanhecer o dia Porque a nossa brincadeira É uma eterna alegria O senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desabou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito direito O senhor tá desconforto Então vai de novo encargado Então vai de novo encargado Porque a polícia não gosta Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Porra da biribela, bora meu gordinho E liga a desânime junto, senhor Bora Paulinho, vamos juntos Eita porra, Zé Maria bonita, bora, tá conosco Bora, senhor Antônio A larga filha da uriadinha, o cabelo comprido Abaixo da cintura, na altura do vestido Ficar rolinha em casa, não saia na janela A mãe dela gritando, cuidaio com a biribela A filha da vizinha tinha o cabelo comprido Abaixo da cintura, na altura do vestido Ficar rolinha em casa, não saia na janela A mãe dela gritando, cuidaio com a biribela Um dia desse ela comprou uma fita linda E tirou da lirenda pra amarrar na bejela Todo dia antes de se levantar Dizia, mãe, aonde tá? E a fita biribela Só que ontem a garota deu as aves e o menino brinca Chegou a vida dela Eu encontrei a mãe dela quase chorando Tá todos procurando pela biribela dela Eu encontrei a mãe dela quase chorando Tá tudo sentando, sentando na biribela Me ajude a procurar A biribela dela A biribela dela Preciso encontrar Já, já A biribela dela Me ajude a procurar A biribela dela Preciso encontrar Já, já A biribela dela Banda pra bala Sabidíssima Quer lembrar o que é bom e ser feliz duas vezes Cara de cavalo Banca de cavalo Dente de cavalo Morena de cavalo Cabeça de cavalo Pinta de cavalo Mas não é cavalo não Cara de cavalo Banca de cavalo Dente de cavalo Morena de cavalo Cabeça de cavalo Pinta de cavalo Mas não é cavalo não Mentira você Dizer que não me ama Não me ama Não me ama Mentira você Dizer que não me quer Não me quer Não me quer Mentira você Dizer que não será E não que não quer ser Minha mulher Para de cavalo Para de cavalo Cara de cavalo Cara de cavalo Vamos lá Vamos lá Para meu amigo Magrelo Estacionamento Esse é o cara Vamos lá Simão Quanto mais eu bebo Mas eu sei que você vai me matar de carinho, de amor, de prazer Quando a mulher é bonita, não existe mulher Pela vida alheia, cê tá ficando louco Foi bolhela princesa disso, tenho certeza que você tem medo Mas quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Mas eu bebo, mais bonito eu vou ver Quanto mais eu bebo, mais eu sei que você vai me matar de carinho, de amor, de prazer Quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Quanto mais eu bebo, mais bonito eu vou te ver Quanto mais eu bebo, mais eu sei que você vai me matar de carinho, de amor, de prazer E quando chego no forró, já vou tomar numa pinga, bolha, feia, fica linda, deixa calcão, de louco Eu tenho certeza, você é uma princesa, tô, eu quero que bebo, eu vou Quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Quanto mais eu bebo, mais bonita eu vou lhe ver Quanto mais eu bebo, mais eu sei que você vai me matar de carinho, de amor, de prazer Quanto mais eu bebo, mais eu gosto de você Quanto mais eu bebo, mais bonito eu vou te ver Quanto mais eu bebo, mais eu sei que você vai me matar de carinho, de amor, de prazer Olha que meu amor não é porteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar, eu gosto de você, mas não me leve a mão Só você me tem ver, assim não é legal O meu ator não é tirante de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar, eu gosto de você, mas não me leve a mão Só você me tem ver, assim não tá legal Já arrumei a minha astroxa, pra procurar outro paspalhão Já está fechado a balanço, a fogueira do meu coração Você foi o sonho que passou A rocha do meu filho, 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 a rocha do Outro dia me lavaram no forró E me disseram que o negócio tava bom Outro dia me lavaram no forró E me disseram que o negócio tava bom Mas de repente por causa de brincadeira Alguém puxou a peixeira, convidou o mamão no zão E de repente por causa de brincadeira Alguém puxou a peixeira, convidou o mamão no zão Era gente brigando, pra todo lado Todo mundo aparrarar e era grande ajudação Mas eu que sou o cara, a base do amor Na base do amor eu acabei com a discussão Mas eu que sou o cara, a base do amor Na base do amor eu acabei com a discussão Eu fui agudo em um, agudo em dois, agudo em três Agudo em quatro, agudo em cinco, agudo em seis Fui agudo em um, agudo em dois, agudo em três Agudo em quatro, agudo em cinco, agudo em seis Eu fui agudo em um, agudo em dois, agudo em três Agudo em quatro, agudo em cinco, agudo em seis Agudo em dois, agudo em três Agudo em quatro, agudo em cinco, agudo em seis Era gente gritando, pra todo lado Agudo em eu, agudo em eu, agudo em ela Saí correndo naquela gritaria E agudo em todo mundo, eu juro que eu não podia Saí correndo naquela gritaria Agudo em todo mundo, eu juro que eu não podia Eu fui a cúdia 1, a cúdia 2, a cúdia 3, a cúdia 4, a cúdia 5, a cúdia 6 Fui a cúdia 1, a cúdia 2, a cúdia 3, a cúdia 4, a cúdia 5, a cúdia 6 Eu fui a cúdia 1, a cúdia 2, a cúdia 3, a cúdia 4, a cúdia 5, a cúdia 6 Cúdia 1, a cúdia 2, a cúdia 3, a cúdia 4, a cúdia 5, simbora, menino Toque, 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 toque E a mulher só faz a bomba lá Toque, 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 toque E a mulher só faz a bomba lá Eu disse toca, 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 toca E a mulher só faz a bomba lá Toque, 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 toque E a mulher só faz a bomba lá Uma garquebrada, a culpa é da mulher Fazer amor selvagem, é isso que ela quer A porta tá trancada, não posso dar no pé Eu tenho que aguentar o galope da mulher Toque, 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 toque E a gostosa só faz a bomba lá Toque, 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 toque E a mulher só faz a bomba lá Porque eu disse toque 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 Minha mulher só faz amor do galope Toque 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 A minha mulher só faz amor do galope Se tornei do amor a safadinha tem Eu digo até com medo e rindo que ela vem Eu fico aí esperando que ela vem Eu peço beijos e ela me dá mais sem Toque 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 Minha mulher só faz amor do galope Toque, 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 toque A Juana só faz amor do galão E eu disse toque, 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 toque Ô saudade, a mulher só faz amor do galão Toque, 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 toque A minha mulher só faz amor do galão Simbora, menino Amado, saudade, rapaz Tô em forró, show vivo, tirando o cajueiro Obrigado, meu patrão, Marcelão, Netão, Pitbull Vamos ver o barão Eu fui dançar no chote lá no Espírito Catolã Lá no Catolã, lá no Catolã Docei com a caboclaque, eu até vou dar o pé Mas a minha sala só avisava meu do pé Eu fui dançar no chote lá no Espírito Catolã Lá no Catolã, lá no Catolã Docei com a caboclaque, eu até vou dar o pé Mas a minha sala só avisava meu do pé Ai, que dou no pé, que dou no pé Eu vou assim, eu vou pro porró do Catolã Ai, que dou no pé, que dou no pé Eu vou assim, eu vou pro porró do Catolã Eu disse, ai, que dou no pé Que dou no pé, que dou no pé Eu vou assim, eu vou pro porró do Catolã Ai, que dou no pé, que dou no pé Eu vou assim, eu vou pro porró do Catolã E se você não me quiser, lá tem quem queira Lá tá cheio de mulher toda sexta-feira E se não bota a mulher bandoleira No porra do cajueiro Mulher da vida canceira Aqui da massa, aqui da massa eu vou no dinheiro Eu vou, eu vou, é porra do cajueiro Aqui da massa, aqui do massa eu vou no dinheiro Eu vou, eu vou, é porra do cajueiro Aqui da massa, aqui do massa eu vou no dinheiro Aqui da massa, aqui do massa eu vou no dinheiro Eu vou, eu vou, é porra do cajueiro Puxa o fone, meu gordinho, bora revelar o menino Lá dizia só que ele pede ser especial pra você Você tá ligadinho com a gente, compartilha com os amigos Se você quiser ajudar, fica rodando A peça dava porra, na caça do velho Inácio Tava e embaraçou, puta balançando Eu não tô, não tô, não tô castigando Me machucando, os oito baixos sem parar E o velho Inácio era o dono do salão Fazia a exibição do povo especial E todo mundo queria eliminar o velho Porque o velho era o melhor que a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar A madrugada e o porra, amenuava de tudo Chegava gente para apreciar O machucado que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar E o velho Inácio, tudo no salão Fazia a exibição do povo especial Todo mundo queria eliminar o velho Porque o velho era o melhor que a balançar Todo mundo balançava com o velho Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo com o velho a balançar O velho era o velho a balançar Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo com o velho a balançar A brancinha bonita dava, me segurava Me botava no colo da banheira, me banhava Trocava minha fralda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra chupar, eu não chupava Eu era tão bestia, abria a boca e chorava E eu queria dar no colo daquela que me beijava E eu queria dar no colo daquela que me beijava O tempo foi passando e crescendo E menino que eu só me feia morrendo Morrendo de satanidade, eu só me querendo Na calda abaixo, feita da banheira, me aquecendo Trago na lembrança, uma coisa me dizendo Que as moças de ontem, hoje estão envelhecendo Queria ter vacio o colo delas E é do colo delas que eu vou logo me aquecendo Queria ter o colo delas E é do colo delas que eu vou logo me aquecendo Queria dar no colo daquela que me beijava 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 Ah, 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 ah Dê, dê, quer apanhar Dê, dê, quer apanhar Vamos lá! Mas você disse que ia pra botar cimento Olha, você cortou o rabo do jumento Eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Ele entrou no seu roçado junto ao gado E saculhei o pedacinho de coito Mas na cimento eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Nas pernas Eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Vejam, pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é o jumento Nas pernas Eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Nas pernas Eu não quero vagamento nas pernas Eu quero outro rabo pro jumento Eita, coisa boa! Certo, hein, vó, show! Fazendo essa live aqui pra essa moçada Que tá em casa, que não pode ir até o forró A gente tá levando o forró até vocês O forró pé de serra E eu agradeço de coração Meu parceiro Carlinhos de Tibur Meu parceiro Netão Meu parceiro Marcelão E a gente fazendo essa live hoje aqui do Cajuíro Que é uma casa que A gente toda sexta-feira A gente tava aqui fazendo um forró maravilhoso E essa casa lotada de gente Hoje, a gente tá tocando aqui pra ninguém Mas é tão prazeroso Só eu poder aqui tá reunido com meus músicos de volta aqui Cantando forró pra gente É coisa boa E agradecer também a Deus Deus é tão bom e tão sábio Que tudo que tá acontecendo Todo mundo confinado em casa Mas ele deixou a internet funcionando Porque é uma forma da gente se comunicar Não só com nossos amigos aqui Mas com gente que tá bem longe E tá nos assistindo agora Uma hora dessa Isso é show de bola Almer Moral Caramba, Tonho Gostoso, ó Eu tava ali atrás Tive o privilégio de De passar o dia aqui O dia Cheguei aqui 11 horas da manhã Pra produzir Essa live pra vocês que estão curtindo aí E o melhor de tudo A gente fazer Esse ato De solidariedade Pelo seguinte A gente sabe, né Como pouca gente sabe Às vezes até julgam errado A vida dos músicos E a vida da galera que trabalha à noite, né Sim Na verdade tem muita gente que acha Ah, por que eles não guardaram o dinheiro? Galera É porque é o seguinte É como todo e qualquer brasileiro A gente trabalha à noite Pra levar o sustento Às nossas famílias Durante o dia E muitas das vezes Passa dias Meses longe da família Que a galera que viaja Mas Com o intuito Primeiramente De ajudar a nossa família E trazer dignidade Às nossas vidas Não é verdade, Tonho? Com certeza E A gente hoje A gente já tem Muitos músicos Amigos nossos Que estão passando Por necessidade E a gente tá fazendo Essa live aqui Pedindo a sua ajuda Você que quiser contribuir Com a gente A gente aceita de coração E olha Não são os músicos não Quando a noite parou Quer dizer, parou tudo Mas quando a noite parou Parou os músicos Parou os gações Parou a insegurança Parou o som Parou a luz Então Toda essa moçada Envolvendo Os produtores O promotor de noite Envolvendo toda essa moçada Tá todo mundo parado Né? E a gente almeja Que rapidinho Essa Pandemia aí Vai embora E a gente volte Às nossas vidas normal E fazer o que mais gosta Trazer diversão E entretenimento Inclusive Já quero agradecer A você aqui Que já fez sua doação Negra da boa Lá da cidade universitária Lá do Iranduba Tá vindo amanhã Em Manaus Só fazer a doação E ela fez um pedido Pelo amor de Deus Quando passar tudo isso Eu posso conhecer o Toninho Nós vamos levar o Toninho Até lá, né? Eu vou lá na casa dela Conhecer Então pronto Show de bola Agradecer aqui Vou matar a galinha Que nós vamos almoçar lá O Bruno Eduardo Já fez uma doação Olha Faça igual o Bruno Eduardo Ele fez uma doação De 10 reais 10 reais Agora já pensou Quantas pessoas Temos ao vivo aí No momento 800 pessoas, né? Se você que tá nos ouvindo Puder fazer Essa doação De 10 reais 10 reais Basta os 10 reais Entre em contato Com esse número Aqui embaixo Aqui embaixo Agora se você não puder Doar 10 reais 5 reais Fala o seguinte Tem um quilo de alimento Que tá sobrando aí Você fez aquele super ranch Pra fazer Você puder ajudar Com um quilo Dois quilos de alimento Manda um oizinho Pra esse número Que tá aqui embaixo Que a gente marca O local E vamos até você também aí Agradecer aqui A GIC O Anderson Da GIC Comércio de Madeira Eu passei Vai ajudar Tá doando Uma cesta básica Aqui pra gente Deixa eu ver aqui também Aqui nosso parceiro aqui Que fez uma super doação Aí ó Deixa eu ver o nome dele aqui Agradecer É um nome abençoado Porque dentro do nome dele Já diz tudo Sérgio Jesus Fez uma doação aqui De 150 reais Toinho Tudo isso A gente vai converter A gente vai prestar conta Com você que está nos ajudando E tudo isso A gente vai converter Em alimento Pra ajudar Essa galera aqui Que com certeza É batalhadora Assim como você Assim como você autônomo Que está aí em casa Não tem como trabalhar Está no desespero Mas está se precavendo Pra que não aconteça algo pior E está cuidando da sua saúde Então é isso aí galera Eu faço aqui Aquele pedido Do fundo do meu coração Por todos os músicos Por toda a causa Da noite manauara E das pessoas que precisam A galera do backstage Que são iluminadores Os técnicos de som Toda a produção artística Eles precisam agora de você Que tem aquele pouquinho guardado Cinco reais Dez reais Olha Cada pessoa Que está aí Assistindo essa live Puder doar Dez reais Já vai ser maravilhoso A gente vai ajudar Muita gente Como você faz Pra fazer a sua doação Está vendo o número Aqui embaixo 9296 856 9296 856 E você vai perguntar De quem é esse número Esse número Eu disponibilizei É o meu número pessoal E a gente Vai estar entrando Em contato com você Pra ir buscar a doação Ou se você preferir A gente passa a conta Aí eu vou fazer Toda a prestação de conta Com a galera do Toninho E a gente vai ajudar Muita gente Isso é gostoso Olha Toninho Uma coisa aqui Que eu gostaria de enfatizar Ontem a Mariane Marinho Falou Se você realmente Não sabe O que essa galera passa Não critique Não julgue Se não pode ajudar Guarde a sua opinião Pra você Não é verdade Guarde pra você Compartilha Isso Né Que maravilha E olha Muita gente fala Ah Muita gente está fazendo Isso pra se autopromover Eu vou falar Do fundo do meu coração Quando tudo isso passar A primeira coisa Que eu vou fazer Festa Não Eu vou fazer Um culto ecumênico E vou chamar Toda essa galera aqui Pra gente agradecer Aquele lá de cima Porque ele sabe Das nossas lutas Sabe das nossas dificuldades Mas mesmo assim Nos dá força Pra estar No dia a dia Lutando Pra que isso tudo passe Mas Quem puder Nos ajudar E contribuir Tá aí o número Diga agora Manda oizinho agora Faz o seguinte Faz a doação E pede uma música Faz a doação E pede uma música Com o nosso parceiro Toninho Forrochul Tem muita coisa boa Vindo por aí Não é Toninho É o Alberto Diz logo Pede uma música Não é ele Vai cantar É bom demais A gente desenrola Meu irmão Olha agradecer Inclusive quero agradecer Aqui particularmente Esse cara aqui Esse rapazinho Tem a mente Que tem hoje em dia Aqui Que esse rapaz Cutucou muito Aquelas viagens Lá Pro zumbi Lá De duas horas De conversa Valeu a pena Meu irmão Eu só tenho a te agradecer Também Esse é um grande ícone Do Forró Manauara Um grande artista amazonense Com certeza Merece tudo de bom Eu só tenho a te agradecer Por tudo Então Vamos trazer mais diversão Pro povo Nessa sexta-feira Toninho Vamos nós Tô contigo E não abro Eu implorei Pra voltar Me mata na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra de uma Florei pra voltar Não me mande embora Diz que eu prestar sua vida Ela só me metade Provisória Vai ter que me aceitar De volta Eita coisa burra Nós Eu disse foi assim Eu pedi tudo Tá trevidando Tudo acabado Não precisa ligar Nós Só o menino Que terminou Quem tá largando Eu não espero Seguir minha vida Até ela começa Seguir a dela E do bem pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez Do rosto Que eu tava No final Eu morri de raiva E ela tava Asguida Quando eu vi Se olhava No silva Eu tava Batendo Tava Porra de uma Eu implorei Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra de uma Florei pra voltar Não me mande embora Estou preso na sua vida Ela só me dá pra usar Vai ter que me aceitar De roda O que foi assim? Deve tudo Deve tudo Tudo acabar É se desligar Vai Daiane Só fui eu Que terminou E tá largando Eu espero Seguir minha vida Até ela Começa a seguir A tela E do bem pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez que o rosto Tava ganhando Corria de raiva E ela tava Batendo Cada vez que olhava O silva Tava batendo Tava dando morrada Eu implorei Eu implorei Eu implorei Eu implorei Pra levantar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Não tava solteiro Porra de uma Florei pra voltar Não me mande embora Estou preso na sua vida Na sua liberdade Pra me olhar Vai ter que me aceitar De volta Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Puxa bem gordinho Bota pra balançar Vem! Bora, birosca da fazenda Tamo junto Marcelo Cláudio e Amanda Tamo junto Forró pra ser bom Tem que ser no Itarão Tava subindo Não é robô As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando A batara Forró pra ser Porró pra ser Porró pra ser No Itarão A bota da chacada E a toleira Levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando Ero, 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 ero Povo gostando piseiro Poeira levantando Respeito de poder Ero, 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 ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Poeira levantando Respeito, amiguinhos Bora Bora, cara Ero, ero, ero Estúdio Iguala Porque eu sou Sagara Bora, ero, ero, ero Bora, ero Bora, ero, ero Bora, ero, ero Bora, ero, ero Tamo junto, irmão Ero, parceiro Ero, 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 ero Ero, ero, ero Tem que ser Tanta chamada E a poeira levantou O pareta toca E nós botando É pra parar Dói e forro Show Bota, bimba, bagué, bagué Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Povo riscado piseiro Poeira levantando Respeito de poder Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Ero, ero, ero Celso gostando piseiro Ero, ero, ero Povo gostando piseiro Poeira levantando Respeito aqui a poeira Meu parceiro Ero Policicadão Lundel Tomo junto, meu irmão Meu parceiro Bruno Flexcar Ele acabei de fortalecer Meu Ceará Que abraço irmão Sexta-feira, meio-dia Eu aqui santo em você Matando o foco do grupo E a cerveja do rei Paredão tá preparado Encantado no rebote Só tô com a turda E da selo já pode Sexta-feira Meio-dia Que eu aqui santo os parceiros Tão de foco do grupo E a cerveja do rei Paredão tá preparado Encantado no rebote Só tô com a turda A selo já pode Virar o litro Até ficar bebo Já pode até cedo Já pode até cedo O paredão ligado E vai rasgando o dinheiro Já pode até cedo Já pode até cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode até cedo Já pode até cedo O paredão ligado E vai rasgando o dinheiro Meu paredão tá cedo Meu paredão tá cedo Bora, Andréia Bora, Andréia Bora, Andréia Certo, roxo, rilaço Direto pro Carroeiro Meu parceiro E sexta-feira Meu dia Eu aqui santo os parceiros Tão de foco do grupo A cerveja do rei Paredão tá preparado E atacado no reboque Só tô com a turda Tá cedo ou já pode Sexta-feira Meio dia Eu aqui santo os parceiros Tão de foco do grupo E a cerveja do rei Paredão tá preparado E atacado no reboque Só tô com a turda Tá cedo ou já pode Virar o litro Até ficar bebo Já pode até cedo Já pode até cedo O paredão ligado E vai rasgando o dinheiro Já pode até cedo Já pode até cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode até cedo Já pode até cedo O paredão ligado E vai rasgando o dinheiro Já pode até cedo Bora, Gostinho Já pode Bora, Lina Moçada, bora com o pês Tamo junto As sabores que aqui fizeram Pra dar dó na língua da gente Eu era pra igual da cidade Curtia a balada Piscinho do mal no chão Andava de carro e cortado E roupa de barco E eu fui do boó Aí conheci da beijada Comprei meu bravão Virei vaqueirão Agora lascou em mim Quero engoçar A rabeta no meu alazão O cara pegou na cidade Curtia a balada Piscinho do mal no chão Andava de carro e cortado E roupa de barco E eu fui do boó Aí conheci da beijada Comprei meu bravão Virei vaqueirão Agora lascou em mim Quero engoçar A rabeta no meu alazão Calma, novinha, tem a calma E o roqueiro gosta Mandava em fim da rabeta Calma, novinha, tem a calma E o roqueiro gosta Mandava em fim da rabeta Calma, novinha, tem a calma E o roqueiro gosta Mandava em fim da rabeta Calma, novinha, tem a calma E o roqueiro gosta Mandava em fim da rabeta Manda um abraço pra galera de Boa Vista, Roraima, acabei assistindo a gente aí Eu era pra ir pra escada, curtia balada, piscina e tomava mochina Andava de cara e cortava de roupa, de barco, da futebol Aí conheci uma beijada, comprei meu cavalo, virei madeirão Adoro lascar, mãe, me quero encostar, arrabeu todo meu alzão E era pra ir pra escada, curtia balada, piscina e tomava mochina Andava de cara e cortava de roupa, de barco, da futebol Aí conheci uma beijada, comprei meu cavalo, virei madeirão Adoro lascar, mãe, me quero encostar, arrabeu todo meu alzão Alô, Alvinha, venha, calma, que foi o gosto 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 Alô, Alvinha, alô, seu beijo, seu coração, querido Alô, Alvinha, venha, calma, que foi o gosto 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 A gente agradece de coração Pra ajudar todos os músicos Não só o Porrochou Mas toda a galera musical A gente tem trabalhado em conjunto Às vezes É preciso que A gente se conscientize Sempre Que nós estamos aqui da terra Pra viver em comunidade Não precisa Acontecer um problema desse Pra gente fraternizar com amigos Sentir o problema do amigo Entendeu? Mas é legal Eu tô vendo todo mundo empenhado Os músicos, os donos de casa Almer Moral aqui, apresentador Do grupo que põe entretenimento Os funcionários deles A gente aqui, a classe musical A sada dos bares aqui, todo mundo que trabalha Isso eu tô falando aqui de Manaus Mas no Brasil inteiro Tem gente passando por necessidade E não é só Classe musical Não é só quem trabalha na noite não Tem gente que perdeu o emprego Tem gente que a fábrica fechou O lugar que trabalha Então a gente só pode pedir a Deus que Mande bons tempos Que os bons ventos soprem na gente Vamos embora Coisa boa hein Toninho Olha que maravilha Rapaz Toninho agitou a galera aí Olha inclusive tem aí Pra você que tá curtindo a nossa live Faz aquele videozinho né Posta no Instagram E marca a página Toninho E forró show A gente vai repostar aí Pra interagir com você Tira a foto que você tá assistindo a live Faz um videozinho Que você tá dançando Manda um alô especial aqui Doutor Rodolfo aqui Com o grupo Pingas aqui Olha tem muita música aqui Eu só não sei se o Toninho vai aguentar cantar hein Inclusive tem a Saga do Vaqueiro Sala de Reboco Também tem aqui Pede uma música de Luiz Gonzaga Deixa eu ver aqui Pede para o Toninho cantar Teu pai toca tua mãe dança Eu pai toca tua mãe dança Isso Renildo da fábrica de cimento Vai anotando aí Vai anotando aí Sala de Reboco também É mais uma música que estão pedindo Forró Beijando É mais outra aqui Uma música de Luiz Gonzaga também Para você cantar aí Eita coisa boa Deixa eu ver aqui Eu vou anotando aí Daqui a pouquinho Eu passo para você aqui Algumas músicas que estão pedindo aí Mas a galera que quer continuar nos ajudando aí Está aí o número embaixo hein 9296-856 Manda um oizinho para você que está assistindo Doa 10 reais 10 reais Pronto Não precisa ser muito não 10 reais se você puder nos ajudar aí Manda um oizinho aí A gente manda a conta para você aí Você faz aí a sua transferência Fica à vontade Todas as doações serão convertidas Em alimentos Para a gente ajudar A classe musical A classe da noite manauara Olha para você que está nos assistindo aí Manda aí Manda aí Ao mil CDs da Inova Comunicação Visual Quem lá Como é o nome do rapaz Olha o Rodrigo Que está sintonizado conosco lá Em Educando Os negros da Boa de Rio Preto da Eva Estão aí Agora eu mandei um abraço para a galera de Rio Preto da Eva Que eu sei que está toda ligadinha com a gente Galera de Boa Vista Roraima também O céu da Boa de Santarém no Pará Itaituba Essa galera boa está toda ligadinha aqui Olha aí Ela quer um beijo seu A Lady Jane Mande um beijo para ela Lady Laura Lady Jane Curtida aí Obrigado Ela fez uma contribuição também aqui Muito obrigado Do fundo do coração aí Lady Jane Olha Para você que está nos assistindo Você quer a conta Quer nos ajudar Quer doar uma cesta básica Manda a localização Que amanhã a gente vai até onde você estiver A gente vai recolher esses alimentos aí Como você faz para nos ajudar 9296-856 Esse número que está aqui embaixo Mas vamos lá atender os pedidos lá Bora lá Tonho Bora Vamos Bora Direto do Forró do Cajueiro Para você curtir com o oferecimento De água mineral e área Magistral Tonho e Forró Show Viva 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 Um abraço Para o meu parceiro Viana Pizzaria Viana Esse aí não esquece da gente Sempre chega onde a gente está Abraço Viana Meu irmão Parceiro Tiago Abuito Como tudo começou Gordinho Varia Bonita Moda Ambrezão Ambrezão Varilá está com nós Ambrezão 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 Todo tempo Todo tempo Quando vai pra minha povo Pra dançar com o meu pezinho Na sala de regô Todo tempo Quando vai pra minha povo Dançar com o meu pezinho Numa sala de regô Só fico triste quando o dia amanhã Eu tenho seu furacinho Acabar a separação Pra viver igual a água Sã de chupa Com a moda Mais chupa Do que essa ambrezão Todo tempo Quando vai pra minha povo Pra dançar com o meu pezinho Numa sala de regô Todo tempo com o meu vizinho numa sala de rio Todo tempo com o meu vizinho numa sala de rio Passou o tempo com o meu vizinho numa sala de rio Carolina, foi pro samba Carolina, foi dançada e cheguei Carolina, todo mundo agarrarinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem Carolina, esse dia que dança Carolina, só por causa do cheirinho Carolina O farro chão está lá lá em Carolina Carolina, 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 todo mundo tava lá Aí chegou o delegado Carolina, brava só contigo Carolina, cura a tua cintura Carolina, empurra no teu canto Carolina, oh, 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 Carolina, oh, 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 Carolina, empurra no teu canto E o parceiro Betinho no corte E liga dessa de pichuca, o parceiro Paulinho E acho do navio no rio do banheiro O rio banheiro batendo reado sobre os riscos O rio sobre os riscos vai bater do rio no ar O rio sobre os riscos vai bater do rio no ar O rio sobre os riscos vai bater do rio no ar Tá lá fiz lá Pio, sai lá do mar No riacho no Pio Eu vi a diradinho da riacho do Nam Agora eu vi a meu ventinho Você vi as castelas E naquela me foi Andada a madeirada Durmia essa noite Eu tava e acordava com a macarada É rádio, é rádio, é rádio Você é rádio, você é notícia da terra civilizada É rádio, você é notícia da terra civilizada É rádio, você é notícia da terra civilizada O cardinheiro se apagou, o safodeiro cochilou E o forró continuou O cardinheiro se apagou, o safodeiro cochilou E a safada não parou, e o forró continuou Bora aí, Grosso Maia! Meu pezinho não vai, bora, não vai, se bora Vem mais um bocadinho, um bocadinho Se você fosse ver que chora, vai me cantar mais um tiquinho Adeus e tentou pra voar Eu não quero sair, mas não quero sair, mais não Eu vou comprar um μα guardão Pegar o safrão, pegar o safrão Pegar o safrão, pegar o safrão Pegar o safrão, que eu vou pegar O safrão, pegar o safrão Pegar o safrão, pegar o safrão O safrão, vem pegar o sal Eu vou pegar o safrão E a morena venha pra cá Pra dançar chope, filhote meu cagote Pode coxirar, mudar o nome de um Vou dar de tudo, por isso sábio, contigo vou dançar E a morena venha pra cá Pra dançar chope, filhote meu cagote Pode coxirar, mudar o nome de um Vou dar de tudo, por isso sábio, contigo vou dançar Vem cá, cintura puna, cintura de milão Vem cá, minha morena, me dá seu coração Vem cá, minha morena, me dá seu coração Vem cá, minha morena, vem me dá teu coração Vou dar de um abraço, essa cintura de milão Vem cá, cintura de milão, vim cá, cintura de milão Vem cá, cintura puna, cintura de milão Vem cá, minha morena, me dá seu coração Vem cá, cintura puna, cintura de milão Vem cá, minha morena, me dá seu coração Açaí, passando ronçagem, tamo junto irmão Olha meu parceiro, salvo, disse que mudou na verdade Eu tô bem, tô tão bacana, quero uma bebida agora Faça essa caridade, já sou louca, demora Quero bebida quente, pra ser veia gelada Meu cavalo já chegou, eu corri na vaga Eu tô bem, tô tão bacana, quero uma bebida agora Me faça caridade, já sou louca, demora Quero uma bebida quente, pra ser veia gelada Meu cavalo já chegou, eu corri na vaga Eu quero uma boa, 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 boa Dança com a roupa, a mão do sacra, tá pra eu Não fica só, garçom, repressa, tô morrendo de vontade Na galã da cachaça, me passa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa caridade Vai dar um abraço, esse é pra Francisca Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Deixa eu ficar meu coração Ai, que saudade ser Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar meu coração Ai, que saudade ser Eu vou voltar pro meu sertão Tô me roçando e trabalhando aqui Mas o meu rosto tinha tudo o que queria Lá nois dançamos pra mim tudo aqui na beira Tô foda na porta ali, nome choque a noite inteira O choque é bom pra se dançar E o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro E quando o fome vai dando o revo Não vai lançando o revo Tô na noite inteira sem parar Quando eu voltei lá pro sertão Eu fiz o mar de reto o mar E quando o mar de pateado Só que você é dividido Tô no meio de caneiro, caneiro, caneado Mas resolvi fazer bonito Eu fui passar o botão Por logo me dizendo Ele na boca arranjaria de saldeira, bombocó E o Eduardo é o maior, é o maior E foi aí que me falou Meu zanado, vai do acó Luiz, respeita genuário Luiz, respeita genuário Luiz, cê pode ser famoso Cê vai bacia Cê vai ligar e vai, Luiz Luiz Respeita os oito baixos do seu pai Respeita os oito baixos do seu pai Respeita os oito baixos do seu pai Eu fui o rei do barato A menina de barri e peça Joga cartas, bebê, calma É a minha inclinação Quando eu sentava no juros Sentava de prevenção No cinturro, pop, speech Entrava-se em uma faca E aperte uma gachaça E misturada com limão Quebrava o chapéu dos olhos E misturava o galivão Roubava uma garba ou duas E jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a gachaça Um parceiro, outro, via E já me chamava a atenção De brabo eu virava beba Me chamava de ladrão Outro mais próximo, gritava E termina com a discussão Seguia o jogo de novo A vergonha não tinha, não Perno amanheceu o dia E não me restava onde eu estou Chegava em casa com sono E já dava outra expressão Da mulher pedindo roupas E os filhos pedindo bão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia a minha pedia Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Pra uma apresentação E me levou de uma igreja Tô bonito Confissão Depois de muitos conselhos Eu chamava de avança Vossa é a sagrada A minha santa torrinha E naquele dia brancar Tenho Deus no coração E nunca mais peguei para Me livrei da tentação Só relembrando o que é bom, menino O chão da sanguínea que é gostosa Morena de conta que tu voltava Conta que tu voltava Anta que tava, tava Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu fico triste, meu amor me deixa Mesmo que não seja Beijo de amor Esse meu beijo que me treina Mas não vem a pena Dinheiro é matador Quero ver eu te lascar o cano Porque sou baiano Cabra pejador Eu quero ver eu te lascar o cano Pois eu sou baiano O cabra pejador Morena de conta que tu Tava Passei a noite procurando tu Procurando o dedo Ação do mestre Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eita coisa boa Vamos parceiro lá Estourado Não me errou minha amiga Sofia Beijo a paz de conta Tô tentando a me vejo E o meu Deus Eu quero arrepender Uma pessoa Eu tô feliz Porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Eu tô feliz Porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Para não liga Se falarem mal E se disserem coisa De sua pessoa Se todo mundo fosse mal Isso era tão normal Mas isso a gente Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém Ninguém faz Que a vida é boa E a ninguém Ninguém faz Que a vida é boa Eu tô feliz Porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Eu tô feliz Porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Se eu tô feliz Porque Lulú Tá boa Sua nada é boa Você tá boa Eu tô feliz Porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Beleza Queira abraço Sofia Tamo junto Toma Oi senhor Antônio Obrigado senhor Antônio Dona Dani Bora Marcelo Sem multa Oi Bora Betinho No corte Sem multa Oi Queira abraço Validade Está com nós Bonificadora Lombel Tamo junto Passando o Eno No meu sertão Tem de mundo E no que não posso Imagina Tem o sol clareando Lá de canta saliando Tem a vontade dos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com saudades de filha Tem a vontade dos olhos E no homem trabalhador E no homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com saudades de filha Com saudades de filha Tem a vontade dos olhos Sorrindo com saudades de filha E no homem trabalhador E no homem trabalhador Que usa chapéu de palha E no homem trabalhador Né? Nossa live Então em Forro Show Aqui do Cajueiro Agradecendo Meu parceiro Marcelão Marcelo Pipão Pipão Entretenimentos Carlinhos Pitbull Meu amigo Netão Toda moçada boa Esse grupo maravilhoso aí Que também me acolheu E eu tenho a felicidade De ter o carinho Nem só dos Forrozeiros Mas também como esse grupo De donos de casa aí E tem muitas pessoas Que eu quero agradecer Mas Eu quero dizer primeiro o seguinte A gente Tem que fazer hoje Porque o hoje Já vira ontem Aprendi isso Com meu parceiro Antônio Ali Fica me dando Aquelas agulhadas Aquela chamada Legal Cuida Hoje é ontem O amanhã não chegou Mas chega já já Valeu Antônio Obrigado Quero agradecer Pelo carinho Pelo apoio Pelo amizade Dona Dani Essa moçada boa aí Que também acolhe Dona Imporro Show E Mandar um abraço Meu parceiro Cláudio Um amigo que a gente tem também É um irmãozinho Sirio João Detista Um cara que Apoia Nem só Toninho Forro Show Mas também as demais bandas aqui E muita gente Que ele ajuda Anonimamente O cara não aparece Mas é um cara Que merece Todo o nosso carinho E respeito Minha amiga Maria Bonita Modas Também Gente boa Que sempre está com Toninho Forro Show Que é um carinho especial Por ela Ela sabe disso E Alberto Eita coisa boa Olha agradecer aqui Nosso parceiro Saulo Da distribuidora Bernardo Chegou por aqui Fez sua doação aí Duas super sextas básicas E com certeza Já vai ajudar Duas famílias aí Saulo é da família Eita coisa boa Silvio Araújo Inclusive Inclusive Queiroz Família Dele o meu parceiro Inclusive Inclusive Essa última música Foi ele que fez o pedido Oi E isso coisa boa Então seu Queiroz Muito obrigado aí Toda família É muito bom Sabe por que Sabe por que Sabe o que estão fazendo Obrigado de coração Aproveitar também Quero aproveitar o momento Mandar um alô especial Ao Osiel Maduro Ao Lobo Mal Nosso principal dos busques Eu ia até citar aqui Fica à vontade E tem pessoas Que estão trabalhando Pelos busques Sem Sem trégua Eu vou dizer assim Tem um cara chamado Maiquinho Desse tamanhinho Se esguela todinho Meu parceiro demais Está trabalhando muito Parabéns Maiquinho O Domingueira O cabeça De doido Gente Domingueira é meu irmão O filho da Maria Serafim Filho da Maria Serafim Domingueira é meu irmão O cara que eu tenho Homem de coração É outro cara Que está se esforçando muito Esse cara aqui Ao mero moral São os caras que abriram mão Basicamente das vidas deles Para Ajudar as demais Sobrar o tempo Para ajudar os demais Que estão necessitados Inclusive essa semana O Osiel Maduro Foi um cara que assim Quando tudo começou O pessoal fizeram um grupo De artistas E estava Mais não sei o que Mais carteira E ele disse Domingo esqueça Eu falei isso Esqueça Ordem dos músicos Esqueça a carteira Esqueça tudo Porque a situação É mais grave Do que tudo isso E o Osiel Tempo eu escutei Muitas críticas dele E hoje Eu estou aqui Para elogiar Porque ele teve coragem A gente fez uma live Há duas semanas atrás Se eu não me engano Né Igor Fizemos aí Fizemos um grande movimento Lá no Forró de Nós Várias pessoas Participaram lá Foram mais de 70 artistas Que estiveram passando Que estiveram passando Por uma única causa Essa semana Essa semana Essa semana Quero agradecer também A assessoria Do deputado federal Alberto Neto Capitão Alberto Neto Ele que nos Deu a mão aí Nos estendeu a mão A gente acordou aí Durante a semana Sete horas da manhã Para ir buscar aí Alguns legumes Algumas verduras Algumas frutas A gente foi lá No Iranduba Voltamos E ajudou bastante gente aí Não só os músicos Como a galera Da técnica de som Os iluminadores aí Galera do backstage Os nossos caseiros aqui Das casas presentes E olha Eu só tenho a agradecer A cada um de vocês Que está nos ajudando Contribuindo E olha Para você que quer Contribuir Fala o seguinte 10 reais 10 reais Está vendo esse número Aqui embaixo 9296 8056 Através desse número Você manda um oizinho Eu quero fazer minha doação Eu quero contribuir Eu tenho um quilo de alimento Aqui em casa A gente marca o local Vai buscar esse quilo de alimento Aí Para ajudar nossos amigos Coisa boa né Toninho Mas vem muita coisa boa Vem muita coisa boa Sabe o que me pediram aí Forró de Beiradão A gente tem uma sequenciazinha Para fazer Tem? Então bora fazer Bora Bem gostoso Bem legal Bora Toninho Não podemos esquecer né Albertinho Mandar um abraço especial também Didier Vando Júnior Isso Didier Vando Júnior Ainda é cada boa Entrou na briga com todo mundo E agradecer Didier Vando Júnior Sassá da Constituição Civil Essa galera boa aí Que abraçou a causa aqui E Dizer o seguinte Ozeal Você tem meu respeito Tamo junto Bora Forró de Beiradão Com ele hein Agora Fala o seguinte Vamos dançar Você vai dançar Vai se remexer Mas eu conto com a sua doação hein 9296 856 Nesse número Manda um oi agora Agora pra mim Bora Toninho Esse aqui é especial Que eu passei no netão Estão querendo me roubar Eu creio a porta e me fico Olha o que eu me sinto Eu estou aflito Querem acabar O nosso amor tão bonito Trimbo do açaí Ontem alguém me me encontrou Dizendo que eu tenho grande amor Não aceita a onda E vem acreditar Porque o nosso amor Ninguém pode roubar E ninguém me roubar E ninguém me roubar E ninguém me roubar De você Ninguém me roubar De você Nessa igreja Vamos superar E vamos amar Pro mundo ver E o parceiro Caio Não brincar Obrigado Gujão Bora Caio Não brincar é a loja Vamos nós Leve o seu carro lá Foi numa noite linda Eu me lembro ainda No interior Foi naquela casinha Que uma garotinha Me olhou Nada Ela quis falar Mas em seu olhar Havia pureza Cheio Meio a tanta gente Ela era diferente Ela era uma beleza Vem, garotinha bela Dá o nome dela Não sei não, senhor Só sei Que o meu coração Não está aqui não Foi pro interior E mora Naquela casinha Uma garotinha E vive sonhando Embora da cidade Pois a felicidade Está na roça Me espera Embora da cidade Pois a felicidade Está na roça Me espera Garotinha 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 A noite inteira Até o sol raiar Eu tô com a samba Do seu rebolado Vamos dançar Panando até o dia Gloriar Dança e varela Rebola as cadeiras Domingo a noite inteira Até o sol raiar Eu tô com a samba Do seu rebolado Vamos dançar Panando até o dia Gloriar Batendo pé E a batida Do sul Você tá com a samba Precisa saber Eu tô dançando Dejeito Rebola Basta Sacolada Até o dia Amanhecer Boa tarde linda Eu me lembro ainda Do velho Cás dourado Samana Esquirudo Eu vi a moreninha Esquirudo Batendo a samba Minha Esquirudo E eu Maravilhado Samba No Esquirudo Eu vi a moreninha Esquirudo Batendo as camaninhas Esquirudo E eu Maravilhado E eu Maravilhado Que o céu Requebrado É de samba Também Ali da moreninha Disseram Sabia Será Deu Bem O tempo foi Baindo lá Do céu Surgindo O estrela Brilhou E ali da moreninha Que o céu Requebrado Se requebrou Maria 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 Francisca Satisfaz O meu desejo Eu até te dou razão Eu tenho dado Meu amor a outro Mas não dou Meu coração Meu coração Eu não dou Porque eu não posso arrancar Arrancando o sangue e morro Correndo eu não posso amar Arrancando o sangue e morro Correndo eu não posso amar Eu vou fazer a sequência aqui a pedidos Fazer o Rosivaldo Mano na hora Transporta com nós Vamos juntos Irmão Vou fazer a sequência a pedidos aqui Que pra mim Não é esforço nenhum Porque eu sou fã Do Vicente Nero Incondicional Todo mundo sabe disso Assim como sou fã Do Toca do Vale Luiz Gavião Os caras que Dois Valdantes Flávio José Pra mim esses caras aí O show deles tem que ser muito valorizado Eu não tenho preço É bom demais E me pediram eu vou fazer Bora meu gordinho Antes que alguém me conte a verdade Eu me abro o jogo Há muito tempo Que eu não quero nada Do que você quer Porque eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu cujo Vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Ele se assina Você me toca Mas o que ele toca Cada um toca em mim Eu conto as vezes Que fui contar tudo E desisti da hora Criei caralho De perder o medo E pra ver que não minto Estou sentindo que as pessoas Acertam Que eu não sinto nada Eu sinto muito Eu sinto muito Mas em perspeto Amor eu não sinto E o casado De reta desculpa Eu estou cansado Mas estou certo Que nada Começando Eu tinha medo De encontrar E sem reincidir Pra ganhar de novo Como a tia Eu tenho medo Quero reconheço De quem teve fim Grupo Amigos Forza Estamos juntando A lenda Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei Mas sorrindo Doeu Mas passou Você está viva Mas morreu pra mim E o tempo Que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar É tempo E você nos asbeu E sobrou ciúmes E faltou desejo Agora é passado Recordar Pra ter E sábado Não valem de livros Sem dúvidas Toda liberdade Tem que ter um preço A mim eu ganhei Perdendo você Você não é mais Minha dívida Nem eu sou seu Deus Cheio de barrigo Dividido Por nós Por dois Eu Ex-amor Se não for Pergunte Deu uma chance Pela última vez Ouço os apelos Que quem gosta Chora Se diz agora Não quer ser Mas Passa comigo Passa comigo Final de semana Tens uma cabana Presa Meus abraços Até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira duvido Dos braços Se dá meu gosto E se acesse meu corpo É sempre o título De minha mulher Tenda possível Tenda possível Quase possível Tenda possível Não será possível Se você quiser Eu acordei o seu rio Eu acordei o seu rio Você será pra mim Eternamente amando Eu acordei o seu rio Eu acordei o seu rio Eu acordei o seu rio Eu faço pecado Que nos leva ao céu Depois dos beijos Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao Z Ainda tem surpresas Que eu só conto Quando marca a ponta No seu ponto de giro Ainda tem surpresas Que eu só conto Quando marca a ponta No seu ponto de giro Segura o baixinho Já fiz a pedida Que me pediram Mas tem muita coisa Que dá pra gente levar assim Ponta de faca Isso Olha, inclusive Toninho Tem dois pedidaços aqui Se você puder atender Nesse exato momento Uma Qual é aquela música Que eu pedi Até esqueci Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E a outra Ah, é tua E a outra É Saga de um Vaqueiro Muita gente pedindo aí Saga de um Vaqueiro Vamos, vamos Deixar pro salvio aí Que eu tô Bora, bora essas duas Não me lembro toda não Isso é muito grande Até porque Se eu for cantar Saga de um Vaqueiro E fora Acho que acabou Acabou a live Bora fazer um trechinho Pra galera que tá pedindo na live Então sou eu E Saga de um Vaqueiro Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um bom Vaqueiro Tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por Deus E segue seu destino Para com isso Para, menino Vaneira, senhor Pra gente Vai, relembrando aí Pedidos Essa fita Já gravei o dia Cadê a de vai dar uma celebra Meu amigo Fábio Afrado Passaram a condução Senhoras e senhores Proceso do Pascado Ele que não volta pra mostrar Que é melhor que ele Joga tudo charme que pôde Olha pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito Que quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele chega sempre no lugar Que você sai Quer aparecer de bacalheira Pra você tocar Pra quem sabe ler o mundo é letra Eu posso decifrar Quando o telefone tocar Você já não vai atender Me acende do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho bem melhor você mandar pra ele De uma vez Amor é todo melhor Não me enlouquecer Sou eu Sou eu Sou eu Quem vai A portão A portão A portão A portão Sou eu Que dá Sou eu Que dá A vida Se precisou Faz ele Ver Que o seu Pra de amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pra que saber meu nome, saber do meu passado Se eu sou igual a tantos, amei, fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, fique do meu lado Desde que já nos conheces, que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E agora aproveita cada dia Não me diga nada do que pensas Neste tempo seja feliz primeiro Primeiro sonho, porque eu mudo de mentira Mas vou viver verdadeiro E veja em mim mais um desconhecido Que se olha até o seu amor Eu quero saber meu nome, saber do meu passado Igual a tantos, amei, fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Só pra matar a saudade Calma não, mudou Galera, tão bom matar a saudade e um bom forró aqui Dá vontade até de a gente pegar uma menina e sair dançando Deixa tudo isso passar Coisa boa E salão de festa que me espera Oh meu Deus do céu Olha, mas é o seguinte, Toninho Aí tem algumas pessoas que estão fazendo aí Aniversário particular, né Estão fazendo assim uma confraternizaçãozinha Só em família mesmo, uma reunião de família Que é aquele sonzinho Pode contratar o Toninho, né O Toninho vai Sim, sim Qual é o número pra contato? 91390959 0 operador 092 91390959 Coisa boa Olha, tudo isso com oferecimento de água mineral e ar Essa é a melhor Eita, coisa boa Agradecendo aí nosso parceiro Dias, né Nosso parceiro Dias E essa força aí E todos os produtos aí da Magistral Você encontra aí na rede social E você pode pedir a qualquer vendedor pra ir aí No seu local de trabalho Agradecer o pessoal ali que fez uma contribuição Da mansão dos brothers ali O Cabral, o Robson, o Diego Inclusive O Van Inclusive ressaltando que o Robson está aniversariando hoje Né, aniversário do Robson Isso Negada boa aqui Filho da Fátima Da refrigeração também, né Muito obrigado aí pela parceria também O Juca Bala Não deu nada, mas ele quer o alô, né Isso, Juca Bala Cinco de cada agora Oh, meu Deus do céu Tô brincando, Juca Tô brincando aí Agradecer de coração Mas vai que cole, né Azul Piscina Mais um pedido aí Azul Piscina Nós já cantamos já Falando em piscina Mandar um abraço especial Pro Planalto Piscina aí Lá no Campos Elísio Ele falou Homero Por gentileza amanhã Vem aqui pegar uma cesta básica Eu vou lá Fazer a recolha aí Dos alimentos aí E com certeza Pra você que tá doando Tá ajudando essa causa especial Nossas forças se uniram Somos todos músicos Valorizar essa galera da música Que tá passando aí Muitos músicos aí Tão passando Uma séria dificuldade aí Às vezes não tem nem o que comer Na próxima semana Então através desse projeto A gente vai tá arrecadando Essas doações aí Que vocês estão passando Pra nós Vamos converter Em cestas básicas aí E vamos sair entregando aí Pra galera de Manaus aí A galera que vive dos eventos aí Que infelizmente Toninho Muita gente tá perguntando aí Homero Quando é que a gente vai voltar? Infelizmente A gente ainda não tem posição Eu voltei Eita Queria poder dizer isso Rapaz eu tô pensando aqui Era pra live ir até daqui a pouco Mas não sei não É contigo meu irmão Tamo junto Olha Toninho Eu tô com tanta saudade de cantar Cara Vai embora Tem coisa que é tão engraçada Tô com vontade aqui Mais uma super doação aí Muito obrigado de coração Meu parceiro Charlie Deus te abençoe meu irmão Muito obrigado hein Olha aí Faça igual ele É o seguinte Você que tá assistindo a live aí Tá em casa Tá vendo o número aqui embaixo 9296-856 Através desse número Você pode fazer sua doação Faça o seguinte Contribua Com apenas 10 reais Esse 10 reais Vai ajudar A família de muita gente Aqui dentro do estado Amazonas E a gente vai tá Fazendo aí Essas doações E ajudando Os nossos irmãos Que já estão passando por dificuldades Porque a gente sabe Que não é fácil Passar por tudo isso Bora Toninho Sim Agora eu vou concluir O que eu tava falando Fica à vontade A gente estamos Galera Três semanas né Que a gente tá Vai pra quarta já Vai pra quarta já Três semanas Pra quarta semana Eu Entrei no grupo da banda Depois de Três semanas né Galera Falei desse jeito No áudio né Nunca pensei que eu fosse dizer isso Mas eu tô com a saudade de você Bicho Olha falando em banda Vamos apresentar Só de brincadeira né Mas é Cada dia que a gente passa Porque Pra quem não sabe Músico Uma banda em si É uma outra família Que a gente tem Extra Nossa casa Extra Nossa casa Muitas vezes a gente passa mais tempo Com esses caras Com os músicos Do que com a própria família Então É um carinho De a gente passar Três semanas sem se ver Quando tá perto Pode ficar com o peito Mas nem olhar pra tua cara Mas quando Falando Falando em família Quando some Vamos apresentar aqui Essa família maravilhosa Fala show Na guitarra Fica à vontade Na guitarra Rodriguinho na guitarra Rodriguinho quita Tamo junto Na batera Meu parceiro Carninho Levanta aí a baqueta Carninho Pra galera te ver Carninho 7 Carninho 7 Na Zabumba Alexandre Alexandre É uma mistura Do Marcelinho Batera Com o outro Lá da ganga É uma mistura só Aqui Nossa alegria Nosso parceiro Luquinha no baixo No contrabaixo O cara mais feliz Do forro show Tá aqui Aqui no sax Ele Massaroca Marcos Paulo No sax Esse gordão aí Massaroca Massaroca E aqui Por gentileza Aqui É dois músicos Em um Exatamente Não é pelo tamanho Não Não é pelo tamanho Não Vem cá meu filho É o mais velho Flavinho do acordeon Mas quando se fala Do Flavinho Tem que mandar Um outro alô Também né Tonhão Pra minha gata Lucimar Que eu adoro Que eu amo De coração E ela Ela sabe do carinho Que eu tenho por ela Isso E agora O mais novo Contratado Da família Forro show Né Aí Ele que veio Compô Essa família Chega pra cá Meu irmão Meu parceiro Sávio Ele Ele que Comigo Quando a gente Iniciou Fazendo As coisas Na noite Ele já cantava Forró gospel Eu apresentava Nas portas de loja Então foi você Que botou ele Na perdição Oito e meia Da manhã A gente se encontrava Né Sávio Pra fazer A inauguração Da loja Lá na grande circular Olha aí Gordinho Até Duas Tu tá com pena Era quatro horas Até quatro horas Da tarde E ele tá Compando agora A família Forro show Obrigado meu irmão Fique à vontade Seja bem-vindo Tonhão Vou deixar o Savinho Cantar É né Bora Savinho então Bora Gordinho Puxa Música para o Savinho Aí Para Simão Oi Vem Renato e Maria Bonita Mora Sá forró show Vem Ai meu Deus Vai Léa Abre Vai 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 Vem E abre o som do porta-malo E bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malo E bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja Que o bicho vai E sai na frente rapaz Sai na frente rapaz Quando essa banda toca Todo mundo Pede mais Sai na frente rapaz Quando essa banda Todo mundo Pede mais Abre 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 Fiquei sabendo Que a galera Endoidou Quando essa banda toca Todo mundo grita Aqui na minha banda O sanfoneiro vai tocar O solo da sanfona Tem que sair no pé Escuta a metaleira Vai ali pra descansar Pra na hora da sanfona Começar a trabalhar E não te mete Não, não é assim que o povo quer dançar E o parceiro Segura a luz Estão junto Não, não é assim que o povo quer dançar Olha que agora Sanfoneiro Vou te desafiar Aumenta o som aí Que o povo quer dançar Tem que ser duas jota Sem improvisar Compartilha aí Compartilha aí Vê senhor O gato bebe leite E meu pai toma chá Ovo só no azeite E eu não largo Minha loura gelada Tem que tá gelada E tem que tá na marca Não pode esfumar Por isso é que eu sou louco por uma gelada Tem que tá gelada E tem que tá na marca Ó cima, meu irmão Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Salve para a Francisca Vou te jogar Vou te jogar na cama Vou te deixar tudo no ar Vou te molder Vou te lamber safada Você vai ficar pesuda Vou te amarrar Vou te beijar Vou te levar para a chuva É do cura de amor Se é que sou campeão Se é que sou campeão Vamos fazer amor Vem, vem Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Compartilha Na sua boca eu vi no fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Vem, Francisca Na sua boca eu vi no fruta, chupa que é niúva Chupa, chupa, chupa que é niúva Vem, vem, vem Vem, vem, meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem, meu moranguinho, te encho de beijinho Te encho de tensão, te encho Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me faz Me pega no colo, vem olhar nos olhos Me beija que é bom Ai, meu Deus, céu sujou, sujou Na sua boca eu vi no fruta, chupa que é niúva Chupa, chupa, chupa que é niúva Na sua boca eu vi no fruta, chupa que é niúva Chupa, chupa que é niúva Chupa, chupa, chupa que é... Eu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beija e tchau, tchau Eu não quero dizer que não é vou amar Mas é que na balada Pega, 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 beija Mas não se apega Pega, 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 beija Mas não se apega Pega e não se apega Beija, mas não se apega Pega, 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 beija Mas não se apega Ai, meu Deus, céu sujou Beija, mas já Oh, sucesso Milão de Maria Bonita para o Lácio e Verde Ofereço metrípode a saída comigo Veste o do corte E olha 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 Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Para te dizer feliz Que eu te desejo um lado E amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Como forte brilha Eu te direi, gosto da minha voz No meio dessa noite, nessa força não demora, passa Apaga essa luz, eu tenho tanto amor Efeitos especiais, vem Eu te direi, gosto da minha voz No meio dessa noite, nessa força não demora, passa Apaga essa luz, eu tenho tanto amor pra te dar Grupo Amigos Forrozeiro, o Jovem Estou tão triste sozinho, sonhando ter você comigo Minha vontade é ser seu namorado, mas a sua é me ter como amigo Todo dia eu te ver, mas eu posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo e seu corpo abraçar 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 Abra 살 Abra planners Abra motive Abraçar 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 Isso é importante Coisa boa, Toninho E agora? O que vem de bom por aí? Isso é que manda Rapaz, Toninho Fazer um baiãozinho aqui Coisa boa, simbora Toninho forro show ao vivo Um abraço especial Meu parceiro é o Ludel Bem cedo me ligou Obrigado pelo carinho Cangaceiros do Vale Perdido também Daqui a pouco vou homenagear eles E mandar um abraço especial também Para o parceiro Tiago Moedo Parceirão comigo aí Grande abraço, meu irmão, toda moçada Inspidora Duarte também Parceiro do Inspidora Bernardes ali Nessa Falando, Inspidora Duarte Parceirão aí Nossa senhora, para o meu gordinho Quando o Vivi cantou Corri pra ver você Atalha certa ação Tava pra me descobrir Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando o Vivi cantou Corri pra ver você Atalha certa ação Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Não me esqueço mais Escorro do suado perdia Assumindo a melodia E o tempo saciado Com o nome da calma Mata seja na paz Não enche a gente beijo Agora, Cabral, é só batalhar Seja um abraço, irmão Obrigado pelo carinho, irmão O sol Esquenta minha cabeça Virgem Maria, não te esqueça Vem me esquentar Com teus beijos minha vida E o seu beijo da comida E o seu droga já está João Acabou-se a varia O que não sei Seja de estarmos Meus beijos Por orgulho já tem Vai Traz um beijinho De xia Eu quero ficar bonita, bonita virei pra Deus Tenha paciência e a gente vai ser calhar e ser O culpado não sou eu Eu quero ficar bonita, bonita virei pra Deus 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 Quando a sabora não tem jeito, volte logo pra manhã Eu quero ficar bonita, bonita virei pra Deus Quando eu fico sem te ver Meu coração vai te ser cheio Veja a noite se perder, e essa vontade de viver, não basta A anima doce, o lindo ar, foi tão bonito, mas só ficou saudades Fica de quebra, meu amor, meu bem-mão, por favor, fica com mim Olha essa paixão, tira meu coração desse castigo Eu me fiz sem você, nunca me deixe padecer por esse amor Nossa dor ainda tem jeito, nosso lado pra lembrar, eu canto o que você Toda vez que você pensar em mim, acredite que não sei, viverá assim Eu quero é foda pelo menos pra dizer, e você também não sabe, esquecer Na verdade sim, ausência, dó demais, acredite que não sei, se sou capaz De aguentar mais um minuto, nessa espera, sentar na sensação, se não me dá Ai meu coração, seu grito, solta sua voz, te age bom, faminto E diz que toca a vida inteira, por um pouco de paixão Diz pra ela que tomou, beleza Te amo demais, tenho você, não me deixe tanto mais Nada vai mudar o rumo desse amor Porque a vida só tem graça, esse jeito Te amo demais, não sei mais viver O longe de você, volta por favor Aonde você foi, eu preciso me encontrar Do meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver Assim sozinho Mais uma vez É madrugada E a saudade não me deixa Descansa Meu coração Mãe era assustada Só precisa Só precisa de uma sombra Pra deitar Te amo demais, se eu tenho você Por esse não tem mais Nada vai mudar o rumo desse amor Porque a vida só tem graça, esse jeito Te amo demais, não sei mais viver Tão longe de você, volta por favor Aonde você foi, eu preciso me encontrar No meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver Assim sozinho Coisa boa Um abraço galera boa lá da Paraíba Que tá assistindo aí Curtindo na nossa página De Tonho Forró Show Para o Júnior Esperando aqui A gente Tudo isso passar Eu quero você aqui com a gente Coisa boa né Tonho Tonho Pra dar a cada vivo Coisa boa Agradecer mais uma vez Papai do céu Por ter nos dado Antes de você agradecer Todo mundo Eu quero mandar um abraço especial Agradecer de coração Meu parceiro Taciso Gutenberg Isso também Grande Taciso Gutenberg E José Arigó José Arigó Dois grandes comunicadores Que estão conosco Nessa batalha maravilhosa aí Estão dando o gás aí Já deram as forças Estão dando as forças aí Sim E estão lutando Não só pelos músicos Mas por toda a causa Por todas as classes Por todos nós Que estamos passando por tudo isso Olha pra você que curtiu Até agora aí A gente vai fazer aí Mais dez minutinhos Tá Tonho Vamos fazer mais dez minutinhos aí Pra você curtir aí É a nossa live É dez horas não É Minha vontade era que fosse Até o dia amanhecer Isso Então mais dez minutinhos aí Pra gente Finalizar a nossa live Mas desde já Agradecer Cada um de vocês Que está curtindo Esta super festa Simbora Tonho Forrochão no palco Direto do Forro do Cajuri Olha pra você que está curtindo A nossa live solidária Está curtindo a nossa live solidária Você ainda pode contribuir Está aí o número de contato Você pode entrar em contato Conosco 9296-856 Você pode ver aí No seu visor Você que está curtindo Aí Me machucou Coração Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Pistoleira Eu roubo eterno amor Mas só me machucou Só me machucou Com meu pobre coração Eu não quero mais Hidratar Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Eu fui seu grande amor Se eu te amava Mas só me enganava Jurei Jurei os flãos Pra mim e pra você Você me usou Pra me favorecer Trocou Essas vidas Opa Rola e baladas Você não vale nada Pistoleira E eu quero te amar E eu não sei Que você me deixou Pra ter vida Carinho e amor Depois fui embora Sei que não há Outra mulher Para ir com o seu cor Eu prometo Que eu vou te encontrar Tem que eu ir embora A salária não tem braços Mas virá ver Essa curva Eu não mereço Que eu quero ter de volta Seu amor A qualquer preço Eu não mereço Eu não mereço A salária não tem braços Mas virá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A salária não tem braços Mas virá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A minha saudade não tem nada, me dá um aperto Eu te mereço, eu não mereço Saudade não tem nada, me dá um aperto Bora Tiago, moleque! Vou rolar com o destino Bora Tiago, vamos projeitar A minha saudade não tem nada, me dá um aperto Eu te tago no chão Eu te tago no chão Eu te tago no chão Eu te dei uma olhada, você dando uma risada Depois correu E depois correu E depois correu O chuvão e o sombomê pra dançar porra E eu não sou frio, não é uma olhada Isso é um morro, chuvão, mas eu não vou Mas e nada, você faz um forró Eu peço uma rosa de jazmim Peço um pedaço de mulher Peço uma pele de certinho Peço a gostosura dela Peço numa morada rovada boa Vai ser uma gombra que mata de pesão Mas também peço um pedaço de mulher E o verdeira tá brincando dela Se acaso eu perder Com o dinheiro como for Depois correu E o filho A mulher quer mais forte Se acaso eu perder Com o dinheiro como for Depois correu Beleza, galera Tô em forte, agradecendo de coração Pelo carinho de cada um de vocês Que está nos assistindo até agora Legal, bom demais, show de bola Moçada que colaborou Entendeu? Compartilha aí essa nossa live Vai ficar aí, a gente vai postar no Youtube Mais uma vez agradecendo Não dá pra continuar, o pessoal da Polícia Militar já estão ali Mandou parar Eu acho que não tinha necessidade, porque aqui não tem mais de 50 pessoas Aliás, aqui não tem 30 pessoas, né? Não, mas vamos respeitar eles Não, tudo bem, não tô desrespeitando não Eu tô dizendo que a Polícia Militar mandou parar Não tinha necessidade por causa do Tanto de gente que tem aqui Mas tudo bem Espero muito que também eles saibam O que a gente tá fazendo, serve também Pra moçada da Polícia Militar, se estiver precisando A gente também tá acolhendo com um rancho desse aqui Com o beneficiamento de qualquer pessoa Que manda aqui um valor em real E ajudando a todo mundo Não só os músicos, não só a moçada da Casa Noturna Como a todo mundo que estiver precisando A gente tá aqui tentando ajudar Beijo no coração dessa galera massa Que nos assistiu até agora Fiquem todos com Deus que eu vou com ele Valeu, tchau Agradecendo mais uma vez aí A cada um de vocês que esteve conosco Nessa noite especial Curtiu, tá que saudade do nosso forró Mas a gente levou o forró Pra dentro da casa de cada um de vocês Mas gostaria de pedir Chamar aqui Pra gente se despedir E olha, pra você que quer continuar contribuindo Tem um número aqui embaixo 9296-8056 Mande aí a sua doação Mande o oi Se você quiser doar um quilo de alimento Uma cesta básica Manda a localização Que neste sábado A gente vai estar indo até você E pegando Mas a gente não poderia Deixar de ir embora Sem deixar de agradecer Ao Papai do Céu Como sempre E é claro Pra ir de uma forma bem diferenciada Gostaria de chamar aqui O Sabe Pra cantar a despedida De uma forma Que a gente possa acalentar Nossos corações E agradecer A Deus Pai Todo-Poderoso Muito obrigado por tudo Que o Senhor prevaleça Sobre as nossas vidas E que essa tempestade Possa passar E que logo a gente possa retornar As nossas vidas Sábio Faz tua despedida Gente Fiquem todos com Deus Curtam esta live Com moderação Meu nome é Almero Moral E a gente fica por aqui Sábio Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já em gostar Conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro E eu fiz Se você desistiu Ele não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Valeu, gente! Aleluia! Vamos! Tchau!